O presidente Jair Bolsonaro será submetido a mais uma cirurgia, desta vez para a correção de uma hérnia. E as ações do governo federal de combate às queimadas continuam. Uma comitiva de ministros viaja para Belém, no Pará. Eles vão discutir preservação e o desenvolvimento da região amazônica. Vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda. Olá, Luciana. Bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Essa comitiva vai ser coordenada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e vai contar com outros nove ministros. Entre eles, Tereza Cristina, da Agricultura, Ricardo Salles, do Meio Ambiente e Fernando Azevedo, da Defesa. Além do Ibama, do Incra e da FUNAI. Os ministros vão se reunir com os governadores da Amazônia Legal hoje e amanhã. Nesta segunda, esse encontro acontece em Belém, no Pará, e amanhã, terça-feira, em Manaus, no Amazonas. O governo federal quer aprofundar as discussões com essas autoridades locais para que se chegue a soluções que equilibrem preservação com desenvolvimento. A Operação Verde Brasil está atuando nos nove estados que compõem a Amazônia Legal. No Maranhão, o governo local já informou que houve uma redução significativa no número de focos de incêndio. E em Rondônia, foram detidas 48 pessoas e 41 metros cúbicos de madeira foram apreendidos. E ontem, domingo, o presidente Jair Bolsonaro passou por exames com uma equipe médica em São Paulo. Ele vai ser submetido a uma cirurgia de correção de hérnia incisional, que surgiu em decorrência das intervenções cirúrgicas pelas quais ele passou nos últimos meses. O repórter Pablo Mundim está em São Paulo e tem outras informações. Pablo, bom dia para você. Após a avaliação médica nesse domingo, aqui em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro vai passar por uma nova cirurgia. A intervenção, a quarta desde o atentado contra o presidente em 2018, será para a correção de uma hérnia que surgiu no local das cirurgias anteriores. Eu devo ter submetido a uma cirurgia brevemente, mas faz parte da vida da gente. Até foi uma passagem na minha vida. Agradeço a Deus por ela e pela missão que tenho no momento. Ainda não foi confirmada a data da cirurgia. Em redes sociais, o presidente informou que deve ficar 10 dias afastado. De São Paulo, Pablo Mundim.